E aí rapaziada desse vídeo na área mais um vídeo aqui começando para o canal com o vectra 2.216 válvulas o tom tá tampado aqui velho vem não dá para mostrar mas é que a turbo mano Cauê que veio aqui para manutenção mano Patrick tá aí dá um salve e a gente tá fazendo a manutenção aqui no tubo d'água aqui traseira a ideia é a mostrar a manutenção do tubo d'água não vou mostrar basicamente o que aconteceu com ele e as abraçadeiras que são ideais da gente usar nesse sistema aqui então fica aí vão vai ficar uma dica aí no canal aí para sistema de arrefecimento se usar umas abraçadeiras diferenciadas aí o sistema de arrefecimento Beleza teve um problema com essa peça aqui vou mostrar lá para vocês então se você curtiu o vídeo desse seu like se inscreva no canal ative sininho é que isso ajuda bastante o canal e vão que vão já estamos aqui com uma das abraçadeiras que a gente vai usar a abraçadeira antiga tá aí mano só abraçadeira antiga tá aqui mas vamos começar com o seguinte ó aqui no carro dele aqui a gente tá fazendo atenção porque se tudo fica aqui atrás então tem que tirar coletor de admissão porque não tem espaço aqui ó na lateral para se colocar a mão puxar o tubo tal não tem como sair então tem que desmontar o coletor fica daria para fazer por baixo do carro mas tem que soltar o protetor de carta então acaba sendo mais fácil fazer por cima em vez de ficar levantando o carro lá embaixo é meio apertado e todas as abraçadeiras elas estavam com a abraçadeira tava com a ponta da rosca tudo virado aqui para cima né então a mostra demonstrando que a a última pessoa que mexeu nisso ela fez tudo por cima e não por baixo o que dá para mostrar aqui um pouco para vocês aqui é um pouco das mangueiras estão vendo aqui ó ele já tem uma mangueira aqui que é o s que vai lá para bombar d'água lembrando aqui que o mano aqui deu uma protegida em tudo aqui nos bicos aqui ó na admissão para não cair nada lá para dentro né enquanto faz a manutenção mas dá para ver que uma das borrachas já tá com ela só que elas já viraram meio que uma jiboia o que que viraram meio com a jiboia ela já copiaram tanto de receber e né esquentar e esfriar e que ela já ficou com a marca da abraçadeira anterior tanto essa como essa aqui tem mais outras também aqui ó tem uma outra aqui aqui já tava até com silicone se eu consigo pescar aqui ó não sei se vai dar para pegar tava com silicone talvez na ideia de tentar resolver o problema de vazamento no carro então normalmente a gente faz o que quando acontece isso mangueira tá relativamente boa a gente dá um talinho nela aqui ó e bota abraçadeira mais larga né para poder pegar de boa no caso aqui a gente não vai precisar porque ela vai pegar né isso a gente também andar cortando aí a mangueira aí também pode ser porque aqui é um lugar meio ruim né acho que deu para perceber aí que é meio apertado não vai dar para ficar fazendo isso uma certa perícia né então o que a gente vai fazer aqui é justamente isso aqui a outra que é colocar a mais larga porque a gente vai explicar aí para vocês ó estamos aqui com o tubo dele aqui que foi retirado lá que esse aqui fica atrás do bloco gm dá muito problema nesse tubo aqui de ele ressecar e trincar no caso desse aqui ele quebrou essa ponta aqui ó que ele encaixa a mangueira ele tem tipo essa esse beicinho aqui ó para você colocar a abraçadeira mais ou menos nessa região aquele prender e não dá vazamento desse lado aqui ele quebrou e ele tava com vazamento tinha na peça foi vai ser vai ser trocada nova já tá lá tampa também estava ruim essa aqui com cara de já tinha bastante tempo e ela já não tava mais segurando a pressão veio uma original gm a gente poder tá aplicando no carro aí com esse código aí de cima aí tá e já é da a marca MTA normalmente MTA é linha de montagem da maioria dos carros o lance da abraçadeira aqui é o seguinte eu tenho aqui a abraçadeira larga que não é muito comum de encontrar no mercado e abraçadeira normalmente que a gente costuma usar aqui o lance é o seguinte quando você vai usar em sistema de arrefecimento sempre dê preferência as abraçadeiras mais largas porque ela tem uma área maior para poder tirar o vazamento da mangueira e normalmente esse tipo de abraçadeira aqui ó ele costuma a dar menos problema elas são abraçadeiras mais forte do que essa aqui essas aqui só presta original entendeu que você pode pegar você dá um aperto maior ela vai aguentar né o material da original é melhor agora quando você compra uma paralela o material não é o mesmo conta que essa aqui ó é uma original gm dá para ver aí no vídeo se ele focar ó uma original gm então essa aqui aguenta o regaço tá e depois quando você troca por umas dessas aqui que elas tem uma qualidade também bacana é elas também duram para caramba isso eu posso falar para vocês que eu tenho no meu gol turbo que já estão juntamente com as mangueiras ó tem bastante tempo eu não sei quando que eu estalei mas eu posso falar para vocês que tem muito tempo aqui ó é basicamente eu ainda se eu não me engano eu não troquei nenhuma abraçadeira dessa desde que eu estalei eu vou botar o ano aqui embaixo que eu estalei essas mangueiras juntamente com as abraçadeiras porque na época foi o kit que veio mangueira todas as mangueiras com as abraçadeiras que a mangueira nessa época eu não conhecia que tinha as abraçadeiras mais largas e elas já estão aqui no kit tanto a mangueira como as abraçadeiras estão desde essa época que eu botei no vídeo aí para vocês estão aqui e elas aguentam né elas são mais largas elas têm uma área de contato maior sendo assim a de resolver em o vazamento do carro é tirar os vazamentos do carro então normalmente sempre é recomendado usar é um pouco mais caro né esse tipo de abraçadeira mas em quesito resolver problemas é batata principalmente para o vectra que ou vectra corsa meriva linha gm como um todo que passa o tubo atrás do bloco é sempre legal você usar esse tipo de abraçadeira porque se você precisar fazer a manutenção você acabou de botar vazamento na abraçadeira e depois você tem que resolver de novo porque a abraçadeira mais fina que você colocou não resolveu você vai ter que desmontar tudo de novo então é serviço dobrado então no lugar que normalmente você não tem acesso é sempre bom pegar e colocar mais abraçadeiras largas para garantir para não ter problemas né então foi que eu recomendei para o dono de colocar as abraçadeiras mais largas passei o custo né tal porque para ele decidiu colocar sabiamente colocar porque você evita problema fica só ver aí humano tá fazendo lá a colocação quando ele acabar de montar a gente vai mostrar lá para para vocês como é que ficou e todas que a gente trocou logo para não ter problemas aí rapaziada tudo novinha e vale a pena colocar isso aí olha a área que ele pega para poder acabar com o vazamento e outro vai durar aí de montão filho enquanto as abraçadeiras normais vão embora essas aí vão ficar por um bom tempo a gente usou além daqui a gente acabou usando aqui também até tivemos que tirar o a bobina tivemos que botar mais uma aqui também essa que tava dando tá dando problema ferrenho aqui para nós ferrenho ferrenho mesmo por último que a gente tem que fazer como essa peça aqui a gente não achou para comprar porque ela é uma peça do seguinte ela é suporte da bobina ela ainda é uma entrada aqui de água aqui para o cabeçote entrada ou saída que vai essa mangueira aqui e vai para o tubo d'água aonde leva os sensores que vai para o painel e que vai para a injeção eletrônica a gente tentou achar no na internet aqui e nada então que acontece acabou colocando silicone aqui para tentar ver porque ele é só um tubo cara metálico e ele não tem ressalto nenhum que não tá ajudando para a gente poder fazer a acabar com vazamento então silicone em volta aqui colocar não teve muito o que fazer já que a gente não achou essa peça aí também relatei ao do dono para ver se achava a peça para comprar mas ele tá ciente aí que a gente tentou fazer o máximo possível para acabar que só tem vazamento só aqui irmão já aplicamos já foi até tirar do reservatório aqui para a gente dar uma limpada só tá faltando tirar esse vazamento aqui a gente já colocou pressão o ponteiro não baixa mas só tá melando só nessa mangueira aqui né e é basicamente isso vale a pena tá comprem é caro mas resolve o problema aí de vocês conforme os vazamentos do carro aí beleza isso aí E aí você sabia que existia as abraçadeiras largas aí não sabia então ó se você não sabia deixe seu like aí que você ajuda para caramba o canal e segue mais essa informação aqui de dica no vídeo aqui para você beleza de preferência sistema de arrefecimento linha de combustível se você for fazer de um carro aí linha de mangueira tal de preferência as mais largas você vai pagar uma vez só e vai resolver o problema beleza então é isso aí tamo junto valeu e até o próximo vídeo aí de dicas aqui no canal para você ficar ligado aqui tem que se inscrever e ativar as notificações valeu tamo até o próximo vídeo tá junto valeu aquele abraço e aí